Level 35, top Menorzinho, exibido, gosta de andar no estilo Bota uma glock no bairro e um barrão no ouvido Todas elas se amarram, só porque eu sou bandido Paro tudo onde chego, arrodeado de vivo Eu só tava traficando, fazendo minha mãe chorar Agora eu tô cantando, é brabão de me pegar Quebrando as casas de show, botando grana no bolso Dá uma casa pra coroa, fica rico muito novo Quando eu era mais novo, eu perdi foi um irmão Que saudade você faz, proferiu meu coração Minha olhada aí de cima, que agora eu tô cantando Minha vida tá mudando, a família festejando Final de semana, levo a fiel no choro Escolhe só peça cara, que mais tarde tá no porte A XR é da nova, na garupa amazgada Curti a noite de dama, posto uma foto no story Com a bola em cima de mim, com a dança do tiktok Vai descendo e sarrando, o pentão de Robocop Sabe que onde eu passo, sempre exalo o perfume Malbec, eu chum e chum, esses dois são de costume Tchau, 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 tchau